A Terra se formou há aproximadamente 4.500 milhões de anos. E com o passar do tempo foram desenvolvendo numerosas formas de vida. Várias espécies desapareceram. Outras continuaram a evoluir e ainda hoje fazem parte do nosso ecossistema. Entre todos os animais que habitaram o planeta Terra ao longo de sua existência, está os dinossauros. Nós sabemos de sua existência graças aos muitos fósseis que foram encontrados. É sabido que havia dinossauros de todos os tipos e tamanhos. Do maior que tinham o tamanho de um prédio, aos pequenos que teriam o tamanho de um coelho. No entanto, neste vídeo, vamos nos concentrar nos dinossauros que se destacaram por ser verdadeiros reis de seu tempo. Caçadores autênticos da natureza, capaz de destruir brutalmente os seus inimigos por sua velocidade, tamanho, inteligência ou força bruta. Veja agora, os dinossauros mais perigosos da pré-história. Seu nome significa lagarto blindado e viveu durante o período cretáceo na localidade que agora é a América do Norte. Mediu 1 metro e 70 centímetros de altura, com 6 metros e 25 centímetros de comprimento e pesava 6 toneladas. Tinha um corpo totalmente protegido por uma armadura e possuía uma enorme massa que tinha na cauda, a qual costumava usá-la para confrontar seus inimigos. No final era um animal tranquilo, que utilizava suas formidáveis defesas para dissuadir seus inimigos. Após assistir esse vídeo, você pode estar pensando em ser um paleontólogo. Mas lembre-se, você pode acabar no deserto, ou em algum outro lugar nada agradável. E aí